E a sobra. E aí, Domene Cocô, eu queria contar uma piada que eu ouvi no Faustão. É uma piada? Olha, o Supernado é bobão, hein? Sabe o que é? Verde por fora, vermelho por dentro e um monte de negrinho. Isso não é uma piada. Não sabemos, Pânico. É a melancia. Esta charada é mais velha que o Silvio Ribeiro. Tchau, Pânico. Alhaço, desligou na cara do ouvinte, mas a piada é fraca. Hoje o convidado é Jason. Minutos de põeus. 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 Minutos de põeus.